Opa, tudo bem? Agora a gente vai fazer com que a nossa aplicação leia os fragmentos de URL. Então, no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso exemplo de abas na VIEW aqui, né? E a gente vai fazer com que quando você troque de aba, ele sete aqui um fragmento de URL, de modo que você possa enviar essa URL pra alguém, etc. Então, vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o arroba click prevent daqui. Isso vai deixar o usuário navegar. Então, quando eu clicar aqui, ele está setando aqui, está vendo? Um fragmento de URL, só que ele colocou só, como chama esse caractere aqui? Lasanha. Então, a gente tem que tornar o atributo href dinâmico. Então, se eu colocar dois pontos no começo, a VIEW vai interpretar isso aqui como sendo JavaScript. Então, aqui eu vou fazer assim, olha só. É uma string aba mais o ID. Então, olha só. Ok? Aba 0, aba 1, aba 2, está lá. Legal? Muito bem. Agora, o que mais a gente tem que fazer? Tem que fazer assim, olha só. Vamos começar a escrever agora aqui, código JavaScript. Nossa primeira função, a função mounted. Mounted é um evento da VIEW. Então, eu vou aqui no mounted da console.log. Hello. Só pra você ver. Está ali o console. E não aconteceu nada? Vamos lá. Vamos à documentação. Vamos lá. Vamos lá. Deve o Instance. Created Mountain Tem aqui Ah, eu estou colocando dentro De data, cara, desculpa, desculpa Tá lá, hello Por isso que é legal fazer Baby steps, né, porque às vezes você comece um erro Bobo desse, aí escreve 20 Linhas aqui, fica tentando debugar o que Aconteceu e tal, e as coisas só Estavam no lugar errado, então na hora que Der mounted, eu vou fazer o seguinte É No hash change Eu vou chamar a função Setaba Essa função é um método, então aqui Um método da view Eu vou criar uma propriedade Methods Opa, daqui Não preciso do this Que vai ter um setaba Que vai fazer o Seguinte Console.log Location.fragment Acho que é fragment, não sei Não Location.hash Isso Agora deu um erro em alguma coisa Ah não, não deu erro Eu estava clicando na mesma Não estava mudando o hash Então está aqui, está chegando agora lá Um número Não é exatamente um número ainda, né Mas aí a gente vai fazer assim Um Parse float Zero Mais isso aí Por que não só parse float daquilo? E por que o zero? Porque quando o cara carregar a página E não tiver nenhum fragmento Eu quero que seja setado zero E por que parse float? Porque se eu der parse int De zero Um Ele dá um Mas se eu der parse int De zero Vinte Ah, deu vinte Não sei por que Mas tem algumas situações Você bota um zero No começo E o troço entende Que é um octal Sabe? Então eu costumo usar sempre Parse float Funciona melhor Então eu também vou fazer o seguinte Na hora que terminar de carregar Montar a view Ele vai chamar setaba Então ele vai carregar Olha lá Carregou como aba zero Eu vou carregar sem o hash E ele também carregou como aba zero Ao invés de um console.log Eu vou fazer Dis.aba Igual àquilo ali Assim Então Na hora que eu carreguei Ele setou a aba como zero Porque não tinha o hash lá Na hora que eu mudo Ele muda aqui o hash Está vendo? E ao mudar o hash Ele já está setando a aba Como a aba um Setou a aba Como a aba dois Aqui Chama a aba três Aqui Porque eu comecei a contar em um Mas no código de programação Ela é dois Você entendeu essa parte E se eu der voltar aqui O evento de hash change Vai ser executado Está vendo? Se eu vier aqui Digitar Uma URL aqui A mão O evento de hash change Vai ser executado Então se eu pegar Uma URL dessa aqui E abrir numa nova aba E carregar Está vendo? Ele carregou já Na aba três Então esse negócio aqui Agora Ficou Do jeito que tinha que ser Está vendo? Setando a URL aqui Isso aqui faz carregar O conteúdo Beleza? E não é Tão simples Quanto tudo Que a gente tinha Construído até aqui Mas é bem simples Dá uma olhada aqui Você está vendo que é É bem Bem simples mesmo Um erro comum Que o pessoal comete É tentar Cuidar desses eventos De troca de aba E dos efeitos dele E tal Diretamente no clique Dos links Então o cidadão Vem aqui Mantém aquele Arroba clique Que seta a aba Aqui e tal E depois trata o evento E cancela Então não faça nada disso Deixa o link Simplesmente navegar O link Troca o hash Então você não Atribui eventos No link E você atribui Eventos no hash Change Para fazer o que é necessário Quando o hash For trocado Então isso aí Já vai fazer Que funcione Histórico Que funcione Enviar o link Funciona tudo de uma vez Bem simples De fazer mesmo Beleza? Então é isso aí O que você achou Dessa sériezinha Mostrando aqui Construindo abas No view E etc Deixa um comentário aí Para a gente saber Se a gente está indo bem Clica no joinha Se você gostou Clica naquele assim Se você está achando Que não está legal Para a gente ter um feedback Para a gente saber Que caminho seguir aqui Beleza? Valeu!